Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e já se inscreve e ativa o sino das notificações aí pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e deixa um like nesse vídeo, de verdade isso ajuda pra caramba então dito isso, vamos aí ao resumo das notícias Binance nega relatos de 90 bilhões de dólares em negociações de criptomoedas na China, então vamos lá, criptomoedas, a negociação de criptomoedas na China é proibida isso daí não pode, então a Binance supostamente, o pessoal tá acusando a Binance de ter iniciado um mercado negro de negociação de criptomoedas na China parece piada, mas é verdade, os caras estão fazendo essa acusação então de acordo com o The Wall Street Journal, a Binance supostamente continuou operando na China apesar das proibições do país sobre criptomoedas contra as ações no valor de bilhões de dólares mensalmente e segundo os repórteres desse jornal, justamente com funcionários atuais e antigos da Binance tiveram acesso a dados internos que revelam que os usuários negociaram 90 bilhões em ativos relacionados a criptomoedas na China durante o período de um mês no entanto, quando essas alegações surgiram, a exchange negou qualquer atividade de negociação na China em uma declaração enviada por e-mail ao Cointelegraph, um representante disse o site Binance.com está bloqueado na China e não é acessível para usuários baseados na China então o próprio governo bloqueou no firewall então o que acontece se por acaso alguém que está na China utiliza mecanismos para driblar o firewall da China o grande firewall e tudo mais que não é qualquer usuário não é qualquer pessoa que consegue fazer um negócio desse não é uma coisa tão simples assim não é impossível você não precisa ser um usuário ultra avançado mas também não é qualquer usuário que consegue fazer isso então, se de fato alguém burlou o sistema para cadastrar-se na Binance e para fazer operações dentro da corretora a Binance não tem culpa disso, cara o negócio do lado então assim beleza, fizeram negociações na Binance mas não é a Binance que correu atrás das pessoas olha, driblam aqui o firewall da China para poder fazer negociação então é aquela coisa a grande mídia e até me impressiona que até a mídia uma mídia relacionada a criptomoedas é contra a Binance eles gostam de bater nela talvez seja porque é a maior corretora do mundo e dá mais cliques dá mais audiência falar dela todo mundo doido para associar fraude a Binance alguma coisa nesse sentido mas, tecnicamente o pessoal está fazendo acusações sem diretamente apresentar qualquer tipo de prova de que alguma negociação tenha sido feita por incentivo da Binance em um país que ela estava proibida de operar mas assim e se ela de fato operou na Binance ela teria que pagar algum tipo de multa para o governo chinês não sei teria que resolver com o governo de lá o que um brasileiro teria a ver com isso? o que o governo norte-americano teria a ver com isso? será que por acaso agora se falasse assim ah não, pegou o dinheiro dos clientes norte-americanos e levou para a China e negociou e investiu em ativos lá mas não é isso então assim cara é é uma guerra contra as criptomoedas que está acontecendo eles não tem como atacar diretamente o Bitcoin pelo menos eles perceberam que não funciona isso então a alternativa é atacar as empresas pelo menos as principais empresas que trabalham com criptomoedas e o Twitter que na verdade agora é a plataforma X acabou de lançar uma atualização que aponta a possibilidade de você excluir o selo de verificado então olha só que interessante até o momento o pessoal está pagando para poder ter esse selo de verificado e agora a plataforma X o Elon Musk ele falou que se você não quiser usar o selo de verificado você pode deixar ele oculto mas assim bom vamos ver olha aqui os benefícios que se tem quando você é um verificado tá ó dentro de uma organização você tem o gerenciamento de verificações perfis personalizados defesa contra falsa identidade suporte premium Twitter Blue mais tweets DMs e uploads de mídia tá isso daqui são os benefícios de uma organização uma pessoa física por exemplo ela vai ela vai ter rankings priorizados nas conversas e na busca veja aproximadamente duas vezes o número de tweets entre os anúncios na timeline para você tô dando risada porque na verdade eles não tiram todos os anúncios eles reduzem a quantidade é a crise gente é a crise adicionar texto adicionar texto em negrito e itálico aos seus tweets postar vídeos mais longos em 1080p para upload de vídeos todos os recursos do Blue incluindo editar tweet pastas itens salvos e acessão antecipada a novos recursos tweets mais longos editar tweet imagens NFT no perfil cara pra ser bem sincero a maior parte das pessoas tá cagando pra isso aqui a maior parte das pessoas tá nem aí pra esses benefícios o pessoal quer o bendito do selo azul né tem inclusive várias pessoas criticando aí nas redes sociais né falando assim as pessoas pagam milhões aí para o Instagram e o Twitter para tentarem ser alguém né só pra ter o selo de verificado lá e conseguirem com isso provar que elas são um ser humano uma pessoa importante né e na verdade eu acredito que sim existe uma quantidade muito grande de pessoas que querem ser alguém e dependem de um selo pra que sejam reconhecidas pelo que fazem só que a grande verdade é que muita gente não sei se é a maioria mas muita gente hoje que trabalha com redes sociais que tem renda oriunda disso eu acho plenamente justificável o cara pagar pra ter selo né porque é mais fácil do seu seguidor do seu da pessoa que o acompanha chamemos assim de você saber que aquele perfil realmente é da pessoa é muito mais fácil você identificar os hacks gente pensa esses dias como eu fiquei puto né o cara ele clonou e olha que eu não tenho melhores seguidores não eu tenho mil mil seguidores no meu Instagram pessoal né que eu uso pra trabalho também é mais trabalho do que pessoal eu tenho mais de mil seguidores tem mil seguidores só lá não é muita coisa e basicamente o cara clonou o meu perfil colocou o nome aleatório lá e começou a repostar meus stories com imagens da minha família eu falei puta que bosta né cara mas enfim eu olhei fiquei puto na hora mas isso daí é 5 segundos eu conto 1, 2, 3, 4, 5 beleza já passou esse é o meu tempo de raiva daí basicamente se alguém vê lá que tem o perfil o item de verificado a probabilidade de alguém seguir essa pessoa achando que é que sou eu é baixa porque ele vai olhar vai ver lá coloca na busca Marcos Eduardo aparece 2 ou 3 daí o que tem o selo provavelmente é o Marcos de verdade e eu digo isso porque já teve gente que tomou golpe e a pessoa usou meu nome pra isso e assim eu tô citando um exemplo meu tá eu que sou uma pessoa que não tenho milhões e milhões aí de seguidor eu tenho na casa dos milhares nas redes sociais né dependendo da rede social e do Twitter mesmo na casa de centenas não é muita coisa então eu vejo que faz total sentido a pessoa contratar o selo de verificado e tudo pra você pô teve gente que perdeu aí uma grana depois veio me contar Marcos eu pensei que era o seu perfil o cara me ofereceu o serviço tal o outro falou assim pô eu investi aqui nessa empresa até cheguei a ganhar dinheiro que era uma pirâmide financeira e o cara achou que tinha sido eu que tinha indicado depois que ele foi ver que tinha mais de um perfil enfim já chegaram até minha mãe uma pessoa no Whatsapp também claro que no Whatsapp já é uma outra história pedindo dinheiro falando que era eu enfim então assim o pessoal sempre dá um jeito e o selo de verificado ele ajuda nisso só que talvez grande parte das pessoas realmente queiram uma validação social a partir desse selo e a grande vantagem de você utilizar de você acessar esse negócio aqui do Twitter Blue é o fato de você ter selo né então é basicamente uma funcionalidade inútil você ter a possibilidade de ocultar seu selo é só pra dizer que você faz parte aí do eu não preciso disso daí depois e por baixo dos panos você assina o negócio né sei lá pra mim isso daí não faz muito sentido não agora atenção você que realiza operações a Binance está com uma promoção especial aí pra esse mês tá isso não é anúncio eles não pediram pra eu divulgar não me pagaram nada tá mas é bom pra você aproveitar e realizar suas operações nesses pares isso porque ela disponibilizou taxa zero então vamos conferir aqui quais são os pares tá inicialmente eu já sabia que a gente tinha aí BTC TUSD em taxa zero você pode ver aqui ó taxa zero nesse par tá então isso daí já é taxa zero então se você for se você ir operar USDT BTC já compensa você pensar em operar BTC TUSD você já tem uma economia tremenda aí tem outros pares também que eu vou citar mas só pra você ter uma ideia hoje a taxa da Binance é de 0,01% tá essa daqui deixa eu colocar aqui essa daqui é a taxa da Binance né 0,01% por operação é bom eu colocar na tela porque tem muita gente que não vai entender se eu não se eu não escrever né se eu não se eu não mostrar e o que acontece é que toda vez que você faz uma operação então por via de regra você gasta 0,01% mais 0,01% e no fim das contas se a sua operação fechou em 0,02% de lucro você tá saindo zerado se você fechou 0 de lucro por consequência você já tá saindo 0,2% negativo então por consequência muitas vezes algumas operações que a gente faz tem aí uma margem muito estreita entre o lucro e o prejuízo e isso ajuda pra caramba então tá a taxa 0 aí BTC BRL aliás nesse caso aqui BTC TUSD eles incluíram BTC BRL tá também eles anunciaram você clica aqui e eles informam tá clicando aqui em mais informações tem uma lista de pares então os pares que eles disponibilizaram agora pra esse mês são USDT ARS BTC BRL ARS eu falei é ARS tá não sei se a pronúncia é essa Ethereum BRL USDT BRL ou seja pra você passar seu dinheiro pra USDT né então você de real pra USDT você já não paga a taxa BTC ISAR Ethereum ISAR e USDT ISAR só que eu acabei de ver uma notícia também que mais um par tá entrando aí mais alguns mais dois pares estarão disponíveis pra taxa zero que são os pares Bitcoin e Ethereum no na moeda FUSD FDUSD que é uma outra stablecoin que a Binance agora tá começando a promover no par Bitcoin é tranquilo qualquer operação que você for fazer você de fato já tem já já consegue taxa zero agora no par Ethereum com FUSD você na ordem que você faz que não agride o book de ofertas o livro de ofertas ou seja uma ordem que fica lá programada pra ser executada em breve você tem taxa zero agora essas ordens pra ser executadas imediatamente que é a Taker que é a ordem que tira do mercado diretamente daí é a taxa normal tá mas então pra maior parte das operações então a gente tem aí a oportunidade de trabalhar com taxa zero que é uma coisa boa pra caramba bom então você que assistiu até aqui muito obrigado espero que o material realmente tenha sido útil e até mais que é isso Vamos lá.